Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Pichello da Civeira, este é o canal Resenforiense e a gente segue comentando aqui o pacote anticrime, no caso a lei federal 13.964 de 2019. Agora a gente vai abrir uma série interna, evidentemente, que repercute nas medidas a cautelatórias reais do CPP, então nas atitudes judiciais que visam tutelar o patrimônio ou tutelar ou gerenciar bens e coisas apreendidos no crime, tá certo? Basicamente é isso, claro que a gente não vai fazer um estudo de, sei lá, hipoteca judicial nem nada disso, a gente vai na veia mesmo, como tem sido feito até então, tá bom? Se você apoia o canal Resenforiense, clica aqui embaixo, você pode ajudar o projeto com 2 reais por mês acho que não custa nada e ajudaria bastante aqui a manutenção do projeto, tá bom? Produtos pagos, para quem se interessar, resenhaforense.com Antes de prosseguir também, se você quer que o projeto CF comentado e também que o projeto CPC comentado que esses dois projetos sigam adiante, abram os últimos vídeos e deem os likes, as curtidas porque eu só vou prosseguir quando o objetivo for atingido, vocês vão controlar o processo e a evolução da coisa toda ali, tá bom? Olha só, no vídeo passado eu falei do 28-A, que era o acordo de não perseguição penal apontei aqui algumas críticas, mas vamos adiante. Agora, a próxima mudança se deu, ou melhor, se dá no artigo 122 do Código de Processo Penal O CAPT foi alterado? Não. O CAPT fica como estava, mas o velho parágrafo único foi expressamente revogado pelo pacote anticrime Qual que era a ideia, e ainda continua sendo de algum modo, né? Aqui a gente entra no grande tópico das coisas apreendidas, né? E aí há dois caminhos, basicamente. Se houve ou não o sequestro Então, se houve o sequestro, dá pra usar o 125 do CPP, por exemplo E se não houve o sequestro, a saída acaba sendo o artigo 122 do CPP, né? Olha só, o 122 fala, né? Se não houve sequestro Sem prejuízo do disposto no artigo 120 do CPP, evidentemente As coisas apreendidas serão alienadas nos termos do disposto no artigo 133 deste código Peraí que eu vou fazer uma colinha aqui pra ver o que diz o 133 O 133 agora diz E aí tem dois parágrafos ali Acho que o 133 a gente vai estudar daqui a dois vídeos, tá? Então não cabe aqui aprofundar O que aconteceu com o pacote anticrime? Dentro do 122, como eu falei, que é o que a gente está estudando agora No CPP O CAPT teve essa redação que eu acabei de ler, né? Sem prejuízo do disposto no artigo 120 As coisas apreendidas serão alienadas nos termos do disposto no 133 Que eu li também deste código E aí ele foi revogado o parágrafo único O parágrafo único do 122 dizia o seguinte Quando não houvesse a reclamação, o juiz determinava agora a perda do bem em favor da União Ordenando que o bem fosse vendido em leilão e o valor respectivo fosse recolhido ao Tesouro Nacional Ao erário público, basicamente Ao erário público é até redundante, né? Ao erário simplesmente Evidentemente, segundo Norberto Avena Se no velho interregno comparecesse o lesado ou o terceiro de boa-fé Comprovando o direito sobre a coisa A coisa alienada, evidentemente O valor seria a ele repassado dentro daquilo apurado em leilão Era o que dizia o 122 parágrafo único Agora, com a revogação do parágrafo único Tudo se resolve no 133 Então, se o seu Vadimekon for velho aí Puxa uma seta do parágrafo único Risco o parágrafo único do 122 E puxa uma seta no 133 E aí vocês vão ver ali como a situação se resolve Com a nova redação, evidentemente Então, puxa a seta e coloca um post-it Ver o artigo 133 revogado Ver o 133 pós-reforma do projeto anticrime Então, eram comentários rápidos Era só o 122 mesmo Eu volto no vídeo seguinte Para comentar o artigo 124-A do CPP E aí a gente já se encaminha quase que para o fim Para as mudanças do Código de Processo Penal Até mais, pessoal Tchau